Evelyn Façanha, de 20 anos, foi assassinada a facadas. Esse crime aconteceu na tarde desta quinta-feira, em uma casa que fica na rua Jamelão, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O padrasto da vítima contou que a Evelyn estava cuidando, reparando um bebê, filho de uma vizinha. Essa vizinha é identificada apenas como Micaele, Micaele que estaria sob efeito de bebidas alcoólicas e também de drogas. Estava bastante alterada dentro de casa. Quando a Evelyn foi até a casa da Micaele para devolver a criança, ela foi surpreendida pela mulher e atingida com golpes de faca. Um filho mais velho da Micaele viu toda a situação, saiu de casa e foi correndo imediatamente avisar os familiares da Evelyn. Eles que foram até essa casa e quando chegaram, viram a jovem no chão. Eles ainda pegaram uma vítima e colocaram em uma calçada na busca de prestar atendimento. Mas infelizmente, ela morreu no local. Logo depois, a polícia militar foi acionada para atender essa ocorrência. Isso porque a suspeita desse crime tentou fugir por uma janela. Ela foi capturada pelos próprios moradores da área, nas proximidades de onde o crime aconteceu. A Micaele foi detida e levada para o 14º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimento sobre o caso. Não se tem informações sobre o que teria acontecido dentro da casa. Se as duas mulheres tinham discutido ou se a Micaele se alterou com a chegada da Evelyn e desferiu os golpes de faca. Esse vai ser mais um crime para ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O corpo da jovem de 20 anos foi removido para a sede do Instituto Médico Legal.